Estou à margem Odeio gravata Não pago aluguel Eu fui despejado Marginal, Marginal, Marginal Marginal, Marginal, Marginal Marginal, Marginal Marginal, Marginal, Marginal Sem rumo e sem teto Desde criança Ficou esperança Distante de mim Mas eu tô na minha E sento na praça Tranquila ameaça A falsa moral Marginal, Marginal, Marginal Marginal, Marginal, Marginal Marginal, Marginal, Marginal Marginal, Marginal, Marginal Eu sou um cara Que durante muitos anos yetino de futuro Mas agora eu cortei O futuro já chegou O futuro começou, o futuro somos nós O futuro já chegou, o futuro somos nós O futuro começou, chegou, o futuro somos nós Mas não, mas não, mas não Mas não, mas não, mas não